Atreus Tô sim Cheiro de... Chuva? Você estragou tudo? Eu mereço aquele martelo! Mas agora vão achar que só consegui Porque eu magricou Vou ser uma piada Mas se eu te matar Ninguém vai rir de mim Não! Druma! Você é burro? Isso é coisa pro seu pai? Ou você puxou a sua mãe? Ela é feia e burra Cala a boca! Você não sabe nada É da minha mãe Ah, é mesmo? Mas eu vou saber muito sobre você Você vai ser o meu novo irmão Depois que eu matar o seu pai Para! Ops Eu acho que quebrou Não! Não! Para trás! Não! Não! Isso não acabou! Cara, o garoto! Atreus Você tem que levá-lo até Freia rápido Não tem outro jeito Pega o barco A casa de Freia não é longe Não tem um Seu quebrou Para trás! É quebrou Eu! 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 O DIN está de olho em você, meu chapa. Ainda mais agora que você matou a família D. Ele não consegue ver a floresta de Freya. É a nossa melhor opção e se tem alguém que pode curá-lo, é ela. O que está acontecendo com ele? Já vi isso, imortais. Algum conflito da mente se expressa como uma enfermidade física. Nunca em um Deus. Mas um Deus que se achava mortal? Que situação complicada. Já estamos chegando. Eles não têm, Нatálaga, até o que está acontecendo. Vamos agora. Estamos chegando ao Palau. Estamos chegando ao Palau. Vamos lá. Vamos lá. Vamos. Alguém chamou a serpente. A febre aumentou. Ele está tremendo. É grave. É melhor se apressar. Freia! Abra a porta! Nos ajude! Está ouvindo, mulher! É urgente! Eu sou uma deusa. Vai embora. O menino está bom! Freia! Está doente. Entre. Não é uma doença comum. A natureza do menino, a sua natureza, luta dentro dele. Eu fiz isso. Pode me ajudar? Claro. Tem um ingrediente raro que só existe em Helheim. O guardião que protege a ponte dos condenados quer o coração dele. Hel... O reino dos mortos. Você conhece? Esse não. É um lugar de frio implacável. O fogo não queima e nenhuma magia dos nove reinos pode criar uma chama. Quanto aos mortos, seu machado de gelo vai ser inútil. Você precisa de outra coisa. Então, devo voltar para casa. Este ano passado que jurei, deixar enterrado. Quem você foi, não interessa. Ele não é seu passado. É seu filho. E ele precisa do pai. Essa runa abre a ponte para Helheim. Quando estiver lá, não atravesse de jeito nenhum a ponte dos condenados. Não tem como voltar. Entendeu? Garoto. Hemel, vá de pressa. Tem um caminho no jardim que leva ao meu barco. Pegue, volte para casa, mexa no passado, faça o que precisar, mas traga o coração do guardião da ponte. E seu filho pode sobreviver. Agora. Freya. Na última vez, eu fui... Não. Tem razão por desconfiar de uma deusa. Não precisa explicar. Não para mim, não por isso. Eu vou cuidar dele. Promessa de uma mãe. Justamente em Helheim. Você está bem, irmão? Farei o que for preciso. Me deixe. Eu vou cuidar dele. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Saia da minha cabeça. Tchau, tchau. 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 Tchau.